Galera, seja membro do Hub e ajude esse canal e esse projeto a chegar mais longe ainda. E aí, Sté, e a psicologia? Quando você decidiu por isso? A psicologia, eu acho que ela, de uma certa forma, sempre esteve presente. Quando eu... Minha mãe é psicóloga, então desde que eu estava na escola, minha mãe fez faculdade depois, mais velha, depois de nos criar, mas desde quando eu comecei a pensar sobre uma faculdade, a psicologia já era uma opção, por conta da minha mãe. Então eu já estudava, já li os livros dela, já estava meio por dentro do assunto. E aí eu tinha uma crise, e você participou da minha crise, muito intensamente, né? Quais delas, né? Todo ano tem uma. No caso, essa foi uma das primeiras e mais intensas. Como o Bruno disse, ele me conheceu com 14 anos, e ali na fase dos 17, eu tinha uma crise que às vezes dura até hoje, que eu não tinha um ministério, eu não tinha um testemunho, porque eu nasci da igreja, e aí todo mundo que chegava na igreja, tipo o Medina. Vamos lá, vai! Ex-tudo! Ah, que isso! Ex-drogado, entendi, vai! Ex-difunto, ex-bruxo, ex-bruxo, ex-difunto, 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 ex-difunto. E aí, o Medina também, você me conhece desde antes, né? Desde antes ainda. Tinha oito. Cabelinho aqui, assim, ó. Como que eu fazia com o cabelo? O cabelinho, ela puxava aqui, ó. Mano, quanto mais lambido era, mais ela gostava. Pois é. E aí, todo mundo que chegava na igreja, né? Os meus pais eram pastores, aí a galera chegava, se convertia, tinha uma transformação de vida gigantesca, e começava a contar o testemunho, e tocava a vida de muitas pessoas, e eu falava, mano de Deus, eu vou contar meu testemunho como, eu fui eis o quê? O que que Deus fez na minha vida, Senhor amado? Que eu nasci, cresci, não lembro o dia que eu aceitei Jesus, não faço a menor ideia, o dia que eu falei, sim, Senhor, pode entrar no meu coração. E aí, eu conto o quê? Ele já tava lá. Bruno. Não, continua. Não, não tá a câmera. Eu queria ter ouvido essa. Vai ter que ter corte, eu tô falando sério. Não vai rolar. Vai ter corte, vai ter corte, mas fala no microfone, então que eu tô... Ai, meu Deus, que legal, eu tô tentando segurar muito a onda. Vai me travar, eu sei, só que vai me travar uma dessa, e aí eu quero ver. Vai, 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 segue, Jesus. Você é em travar. Eu me perdi. Por que será? Foi uma facada no peito. Sabe quando você confessa uma parada, e alguém expõe aquilo que você confessou? Foi exatamente o que aconteceu. Gente, traduzindo, não vou falar nada. Ela falou assim, ela nunca foi ex-návida, eu só falei pro Medino o nome de um ex-namorado dela. Da adolescência. Meu Deus do céu. Que não foi daquelas coisas. Tá bom, segue o jogo. Então vai. Que jeito. Você tinha testemunho. Isso. Você nunca aceitou Jesus. Antes eu não tinha ainda feito algumas cagadas como essa. Isso. Tava tudo ok. E aí eu cheguei, o Bruno e a Miriam já me discipulavam, e aí eu cheguei em crise, assim. Eu falei, mano, eu não tenho testemunho, eu não tenho ministério. Eu tinha 14 anos e eu usava, na época a gente era de uma determinada denominação. Vocês podem falar o nome das coisas? Enfim. E aí eu usava terninho de uniforme. Você lembra disso, né? Lembro. Então era tudo. O lencinho aqui assim. Todo mundo já sabe. Que bênção. Então eu era diaconisa, eu era professora das crianças. É, gente, nós éramos mormons. Eu era professora das crianças. E aí, antes do Bruno chegar na igreja, eu também era do louvor. Porque, assim, esse sempre foi o meu sonho. Mas aí ele chegou, meu pai falou, filha, você não tem dom, pode deixar com o Bruno. Nossa. E aí começou a psicologia. E aí eu comecei a procurar alguma coisa que eu poderia fazer bem na vida. E aí eu até recebi o Bruno e a Miriam, eles chegaram com uma palavra muito forte, que acalmou o meu coração, voltou o meu coração para o lugar que meu testemunho, na verdade, era que Satanás nunca tinha me tocado. E eu agarrei aquilo com todas as minhas forças. É, gente, para quem está ouvindo, ela é a menina que quando eu falo na pregação... Não, ele me ama, ele fala muito de mim. Sabia que direto... Ele não fala, gente, ó. Tem gente que começa a me seguir, esses dias eu mostrei até para a Medina. Ah, eu te sigo porque eu ouvi o Bruno falar de você numa mensagem. Aí esses dias veio, eu te sigo porque os meninos falaram de você no Hub. No Hub, é verdade. Falei, olha, gente... Com certeza, mal. É verdade, ó, para você que escutou falando, está precisando de psicóloga, procura Stephanie Precioso. É essa daqui. Aí, ó. Tcharam! Preços acessíveis. Eu consigo propaganda de graça nesse Hub. É, preços acessíveis. Atendia em aplicativo. É. Já em grupo, já. Uber psico. Ai, Deus. Aí eu recebi essa palavra, e aí a partir daí eu coloquei como a palavra da minha vida, assim. A minha pregação é sempre a permanência. E aí eu fui direcionada por Jesus a passar por um seminário. Então, quando eu fiz 17, eu fui aceita em um seminário que não podia ir, em menor de 18 anos. Eu fui a única. E eu fui para lá. Lá do sul? Lá. Cat Defiant. E quando eu fui para lá, Jesus... O Mickey. O Mickey. Pode trazer a minha... A cantora que esquece. É. Daí depois eu vou dar a palhinha. É. É, para os membros. Ela vai dar a palhinha para os membros. E aí, lá no seminário, que Jesus começou a firmar meu ministério mesmo, eu confesso que até hoje eu sou um pouco... E eu estou falando isso, estou abrindo meu coração. Eu sou um pouco frustrada que eu não canto. Porque a minha meta de vida... De verdade mesmo? Ela tem o... Falou, o chamado já veio falando assim, não. E com o mais grossa. Esse é um dos motivos que eu não canto. Da encarnação. Não. Além do meu pai me tirar do louvor, eu tenho esse problema na corda vocal. Enfim, aí lá Jesus colocou muito forte para mim que ele iria me usar dentro da psicologia. E até um dos temas que nós vamos falar hoje é até por conta da adoção. Eu entrei na psicologia por conta de uma palavra que o Senhor me deu sobre a adoção. E aí, quando eu voltei de lá, eu fiz uma inscrição na faculdade, consegui bolsa de 60%. Porque eu fui muito bem no Enem, não parece? Mas essa carinha aqui é um pouquinho inteligente. Filha do pastor. Ai, meu pai, vai. Nepotismo. E aí, foi aí que eu entrei na psicologia. E aí, foi aí. E aí, foi aí.